Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Alô, meu Pará! Tchê! Fai! E o Pará vai cantar pra mim assim! Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei Hoje eu não tenho pra ninguém Eu só quero você Vou tentar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar Sei que vão saber que eu estou na fã Mas se alguém ligar eu vou Mãozinha pra cima, pra cá, me vão cantar se diz Liga lá em casa Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Fala uma história, conte uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E tô no fogo e meu carro quebrou Tchê, 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 paixão Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Vou morrendo de saudade, querendo te ver Só vou desligar o celular pra não dar Sei que vou saber que eu estou na fã Mas se alguém ligar, eu não posso atender Diz pra mim, diz! Liga lá em casa, e aí! Liga lá em casa, eu não posso atender Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa, fala uma história Conte uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E tô no fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa, fala uma história Conte uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E tô no fogo e meu carro quebrou E eu não vou voltar E eu não vou voltar